Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a delegada Luísa Veneranda, que está ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral amanhã. Delegada, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Esse homem já agia há quanto tempo na região, hein? Bom dia. Então, o primeiro DP de Aparecida de Goiânia identificou dois casos muito semelhantes com o mesmo modo desoperante, né? Em um dos casos ele estava numa agência bancária, no outro ele estava numa lotérica. Mas nós temos certeza que muito provavelmente existem outros casos em outros distritos policiais, não apenas no primeiro DP, mas em outras áreas de Aparecida e também de Goiânia. Nós divulgamos no sábado agora passado, né? E eu já consegui a identificação desse autor. Aparentemente ele já havia sido preso, inclusive pela Polícia Federal, cometendo crimes semelhantes. E ele se aproveita da ingenuidade das vítimas, né? E do fato de que muitas delas nunca viram uma nota de Bucê dos Reais. Então ele se utiliza, dá lábia, ele sempre está bem vestido, fala muito educadamente e aproveita dessa ingenuidade. Então quando a vítima percebe que a nota é falsa, porque visivelmente é, já é tarde demais porque ele já saiu correndo e definido. É aquele tipo de falsificação grotesca, né doutora? Sim, a falsificação é grotesca, só que assim, infelizmente, uma parte significativa da população nunca teve acesso a uma nota de 200 reais, nunca viu. Então quando ela pega ali naquele momento, é a primeira vez que ela está vendo, aí ela começa a mexer na textura do papel, percebe que está estranho e quando repara, vai atrás do cara, o cara não está mais próximo. E muita gente, às vezes, troca até pela curiosidade, né, de ter uma nota de 200 reais e depois descobre que foi vítima de um golpe. Já se sabe quantas vítimas, quantas pessoas aí caíram na lábia desse homem? Então, na minha delegacia foram dois casos, muito provavelmente existam mais em outros distritos, Então eu faço um apelo para a população, caso você tenha sido vítima desse golpista, procure o primeiro DP de Aparecida de Goiânia, registre uma ocorrência policial, a gente já está com uma investigação em andamento, e os próximos passos, tendo em vista que ele foi identificado, é realmente pedir cautelares do Poder Judiciário para que ele possa ser responsabilizado e pare, né, pare de cometer esses crimes na nossa cidade e no nosso estado de Goiás. Doutora, para a gente encerrar, esse homem foi preso? Ainda não. A identificação eu consegui levantar no dia da divulgação, né, e agora a gente vai juntar todas essas outras ocorrências, é por isso que é muito importante a população denunciar, porque às vezes, por ser um golpe de pequena monta, a pessoa não procura a polícia, e se não procurar a polícia para registro de ocorrência, nós não temos conhecimento, então a gente precisa juntar todas essas informações, levar o Poder Judiciário e mostrar para o Estado de Direito da necessidade da prisão desse indivíduo. Aí precisa ser preso, porque se já fez pelo menos duas vítimas que procuraram a polícia, certamente muito mais, algumas pessoas ainda não procuraram, ele pode fazer novas vítimas. Então, reconhece esse homem, enche a tela com a imagem dele, por favor, para que você, telespectador que conhece, tenha alguma informação, entre em contato com a Polícia Civil do telefone 197. Doutora, muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui, uma excelente semana. Doutora Luísa Veneranda falando com a gente ao vivo, aqui no Balanço Geral. Doutora Luísa Veneranda falando com a gente ao vivo, aqui no Balanço Geral.